Vixe, algo me diz que você não cega a gente nas redes sociais Corre lá, pô, 7MV Rap Oficial Mano, tô na era, tá ligado? Eu acordei, eu acordei, eu acordei, eu acordei Fazer uma música aleatória, tá ligado? Eu tô por fazer uma diretora, tá ligado? Pegue esse flow, tu tá tipo um morro O clima tá gostoso e pra tu ir pro meu show Pegue esse flow, tu tá tipo um morro O clima tá gostoso e pra tu ir pro meu show Senta essa vibe, tá querendo meter o pé, mas não consegue Meu som é vicinhante, igual trepido, vai ver Então se joga que hoje nós tá o mesmo nesse mundo louco Senta essa vibe, tá querendo meter o pé, mas não consegue Meu som é vicinhante, igual trepido, vai ver Então se joga que hoje nós tá o mesmo nesse mundo louco Eu tô suave do lado de cá E a gente abre meus pra gastar Porque nesse jogo eu não quero voltar Essa é a última fase Não é crente, olha esse hit Sei que tu escuta meu feat sem limite Não gosta de mim, mas me acompanha Pegue esse flow, tu tá tipo um morro O clima tá gostoso e pra tu ir pro meu show Pegue esse flow, tu tá tipo um morro Pegue esse flow, tu tá tipo um morro Que ela se joga, joga no grave que bate bota Só não fica na minha bota O que você tá querendo agora? Ela mama É má, isso que eu quis falar Pra foder nós e pescar E o bocinha não é na minha cama Para com eles, menina Olha a cara da malícia Esse hype tá perdida, calma que eu vou te encontrar Toma conta da sua vida, vai que eu cuido da minha Só porque nós tá lá em cima, vai querer me derrubar Se eu fosse um outro rap style, tá ligado? Não tô nesse nível ainda, mas mano Vou fazer uma música, tá ligado? Com esse tane que fale mesmo, tá ligado? Não quero nem saber não, mano Pode falar o que você quiser, tá ligado? Quando você fala, não faço meu trampo aqui